E aí, tá sabendo da novidade? O site da Stadion tá de cara nova. E para todos os novos cadastros, a Stadion.bet dará um bônus de 100% no seu primeiro depósito. É isso mesmo, a Stadion.bet vai dobrar o seu depósito. Legal, né? Mas ó, só para as novas contas cadastradas na nova plataforma. Quer mais uma dica? O bônus precisa ser reivindicado antes do primeiro depósito. Acesse sua nova conta cadastrada na Stadion.bet e clique no ícone do seu perfil. Depois, clique em bônus e depois em apostas esportivas. Prontinho! Agora é só abrir a página e clicar em reivindicar bônus. Agora é só realizar o seu primeiro depósito. Assim que o sistema processar o seu depósito, o sistema dobra o seu saldo. E aí é só seguir o seu instinto e apostar.